Qualquer erva aí é minha, hein? Pegaram spray Pegaram spray aí, mano Sei não, hein, quem foi e pegou spray Caramba Da foda, hein, mano Os caras amam fominha, hein, mano Fominha da porra, esses malucos, mano E aí, amigos do YouTube Beleza? Aqui quem tá falando É o Andy E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado Aqui do Resident Evil Reconcede Continuando o detonado, né, agora é o vídeo Número 3, então eu tava fazendo Esse detonado aqui em modo cooperativo, né, Hoje tem uma novidade aí, tem um amigo Meu aí convidado também Que é o Rafa, manda um salve aí, Rafa Fala aí, galera, beleza? Obrigado aí pela oportunidade Detonado aí Demorou, mano E eu tava fazendo com meu amigo Daniel Marreira também Manda um salve aí, Daniel Fala aí, pessoal, aqui é o Daniel, então vamos continuar aqui O detonado É isso aí, let's go, né, cara Então vamos aí Fechou, mano Só apertar o start aí, né Ou não Pronto Vamos deixar a cutscene passar, né E a gente volta quando Terminar Tchau 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 Estimulando Tchau Pega ai então Puta, joguei errado, mano Joguei de luz Boa, jogaram duas lá Agora não sobrou Agora não sobrou nada, não é possível Na fomata de mim Eita porra, explosivo Sai, sai, sai Puta, sem munição, velho Morreu com o pulo alto, maluco Caralho Tem que apertar só uma vez Apertamos junto e fez igualzinho É porque se você apertar o A e segurar Ela dá esse pisão, ó Ó Nossa, quem não fez isso pra alguém em mim Pera ai, deixa eu ver uma coisa aqui dentro Espera ai, espera ai, dá pra usar em todo mundo Ixi, ó Eita porra Estão aí embaixo já, mano Tá um pouco Ah, pera ai Tá de perto Cara, precisa de munição, gente, cara Tô só com a pistola, velho Boa Boa Tua uma granadinha aí, ó Tua uma granadinha aí, ó Sos arrombado Nossa, tem uma pancada aqui de zumbi Estou infectado Caralho, cara, munição Quem tá infectado? Eu Vem cá, vem cá Cadê você? Aqui, ó Cadê você, criatura? Cadê o Rafa? Cadê você? Aqui, mano Aqui atrás, aqui, ó Peraí, peraí, eu tô pegando aqui o dengo Ai, pega aí Vou pegar aqui Ótão, já era Beleza, pronto, valeu Valeu, melhorou? Beleza Pronto, achei o... Tá soltando mijão aqui, mano? Que porra é essa aqui, mano? Ah, eu peguei essa munição também Vamo aí Lembrando que essa... Qual o nome dessa missão mesmo? Cês lembram? Terceira É a terceira missão, né? Sem luz, eu acho Sem luz Tá que vem o pessoal aqui pra abrir a porta Requer o cartão Vou trocar o cartão lá em cima, né? Não, tá lá fora, velho Tá com o vombi Tem bala aqui, velho Tem bala aqui, ó Então Achei já Tô na onde diabo do cartão? Aqui dentro da salinha Peguei já o cartão aqui, o Mastercard Tapa aí Passa lá, ó Ó, eu pego o cartão maluco que abre ali, mano Daniel que abre o bagulho? Ai, caralho Puta, esses bichos que é chatos pra caralho, hein, mano Não, aqui é suave O Clicer está voando ali O Clicer está voando ali, ó O Clicer está voando aqui, mano O Clicer está voando ali, ó Desce daí, caralho Meteu o louco aí, mano Vamo embora Vai, 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 vai Vamo embora, ignora Boa Pra dar puta Pra dar puta Puta, tem um aqui na frente, mano Sozinho, bata aí Ah, essa porra morreu, mano Cadê o Rafa? Tem, tem Ah, tá ali atrás Você mata não, cara, ignora É, ali tem parte que não tem jeito não, mano Segura Opa, pera aí, nossa, quase que eu bato no bagulho aqui, mano E eu falei ainda, segura Caralho, velho Pera aí, pera aí Boa Nossa, a voz da lupa é mó extrema Não atira não, não atira não Precisa atirar não Ah, não, tem que atirar sim Só pra que foda Caralho, o cara usa de capacete Tá Caralho, tá, tá, tá Então, isso que fica marcado no mapa É porque tem bomba, né Sim Peguei dados aqui Interagir Interagir também nessa bota Não tem no Facebook Não há dados para enviar Caramba, quero Opa Opa Opa, que isso Letardados Não, munição Munição Ah, está nisso Do outro lado, do outro lado Olha do outro lado, aqui Tem munição aqui Pera aí, deixa eu ir lá ver Cadê, onde tem? Tô precisando de uma plantinha, cara É nice, nice Ah, tem que ir, a planta Pera aí, pera aí, pera aí Peguei Valeu Tomar uma erva aqui, né Pra ficar muito louco Esse pulo louco aqui, ó Meu Deus Olha a gemida dela Que estranha Aqui embaixo tem um bagulho Que eu lembro que eu peguei aqui Quando eu joguei Para de gemer Aqui, ó Já tem spray, já Peguei Spray Spray é bom usar Quando todo mundo está Oculado Tem um antiviral aqui Também estou com antiviris É, o Rafa está precisando De uma plantinha, Rafa Agora não Está com a metade do sangue Aí, mano Vai Puta, quando eu passei aqui Primeira vez Eu estava... Deixa ele vir, deixa ele vir Ah, já era Foi o cara que atirou Nem fui eu, hein Nossa, isso é bem louco da porra Estou chapadão, velho Eita Caralho, velho Vem aqui Vem aqui pro... Pra... Caralho Os homens estão terminados Vou subir em cima Passar isso aqui, velho Vem aqui, vem aqui Caralho O cara foi muito louco Para cima de mim, mano Infelizmente O Cassini está baixa, né Não tem jeito Tá, mano É bug do jogo, cara Jogo original Os caras nem para lançar um patch Para arrumar essa merda, mano Ah, isso já mostra o descaso Com o jogo, né, cara Toda hora eu fico segurando o A, cara Porque eu pensei que estou jogando Resident 6 Tá ligado? Que tem que segurar o A para correr Eu também Eu também Nossa Eu também Pior que é, é melhor, mano É melhor É porque aqui já está configurado Para a gente segurar o analógico, né Então Ah, falou aí, ô James Bond Oh, Nicolai, mano Nossa, estava vendo umas imagens A Jill aparece também, né Uhum Uhum Certo, fora daqui Left 4 dead Onde é que vai? Aqui, por aqui Aqui, ó Não, não é aqui, não É? Não, eu esperava Eu não vi a porra, é Ixi Nem precisou, cara Vamo, 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 vamo Não, é melhor correr, gente Vamo aí, vamo aí Por aqui, ó Ah, é lá embaixo, bolha É, lá embaixo Tá na frente, ó O Daniel tá lá, já Vamo aí, Rafa Vai, velho Vai, cara Abre Uhum Queria abrir, não Cara, eu tô pegando fogo aqui, mano Caralho, porra Eita Dinossauro, mata essa porra aí, mano Puta, tô sem bala, velho Toma aí uma granada, então Ah, eu peguei errado, porra Agora vai Caralho, viu, velho Morreu, morreu Pronto Só tem tamanho, cara Puta, não ia pegando fogo aqui do lado, mano Olha os lasers, olha os lasers Peraí, peraí Vai vir o outro igual aqui lá Puta, que bicho é esse, mano? Aham, tamanho, família Caralho E tem porrada Nossa, ele morre e nem parece que tá morto, mano Bosta Toma aí Toma aí Olha a munição aqui, ó Cadê? Aí, ó Acabou Copu Recon Hospital Puta, o maluco pegando fogo aqui, mano Toma aí, velho Que porra é essa, mano? Olha a munição aqui, ó Diz que se você jogar sozinho Tá fudido aqui, os caras não te ajudam, né, mano? É Nossa É por isso que os caras metem o pau no jogo, mano Não, ajuda sim, cara Eu tava jogando Ah, é? Porra Mas não deve ser a mesma coisa, né, mano? Não, aí é diferente, né? Ah, então Cooperativa, a gente tá todo mundo junto com o trocando ideia, conversando e jogando A máquina, às vezes, caga, mas ajuda Vai bombar de zumbi aqui agora, hein? Olha aí O que é? Ó, os caras tão aqui já, mano Tome, então Pô, essa aqui passou gemendo aqui Caralho, não consigo pegar essa porra, mano Ah, agora os caras de sniper, né? Pegou o sniper aí? Peguei nada Ó, o Rafa pegou Faz a limpa aí, Rafa Deu uma granadinha Deixa os caras matarem o zumbi Deixa os caras matarem o zumbi Aquele jumento lá na frente do nosso time É, então É isso que eu tô falando, tá vendo? Viajando lá, ó Vai ser foda sozinho Não vou ajudar, não Não, tira, não Tira, não Deixa os caras matarem o zumbi Olha lá Tá zoado já O jumento vai cair já Cara burro da porra, velho É bom que ele tá com um shot ganando, meu Caralho, velho Olha eu segurando o ar de novo É só mudar aí Vamo aí É aqui, ó Eu sei, talvez não te ache alguma arma especial aqui Ah, tá Cheio de arma no chão aqui Daíba vi gente Daíba zinha Vamo ter que empurrar aqui Ah não Subiu direto Só apertar o A É Vixe Prosseguir Let's move Tá cheio de bugzinho esse jogo Vai Oi Tá cheio de bugzinho É mano, é bugadinho esse jogo Não tem jeito Eu acho que é foda Nossa, a parte que é tense Mano Tem que pegar o explosivo Uhum Já peguei um já O último tá lá dentro Lá não tem jeito não Subi, subi Já me vou dar porrada, mano Nossa, minha menina vai viajar Caralho, sujou toda a minha tela, velho Olha o outro lá perdido do outro lado É um jumento mesmo Tá sem sangue ainda Ele vai se foder, vou ajudar não Eita Corre aí, Daniel Tô atrás do Daniel aqui Eita porra, tá lotado aqui, mano E outro Outro só mais um Ai caralho Caralho, mano As minas gêmeas aqui, mano Já matei essa mina umas 10 vezes já, mano Eita caralho Tô fudido, velho Vamos aí, então Caralho, velho Olha o cara lá zoado, tá vendo? Pior que não tem jeito, tem que ajudar, né? Deixa eu ir lá ajudar ele Bertway Ó, tá toda arrebentada aqui Olha a pose do cara Pronto Tenha cuidado Algumas falas não tem legenda, né, meu? Olha, velho Tá lá, né? Caralho, tô procurando aqui outro bagulho Eita Toma, eu tô vomitando a porrada, vem Tem que matar de novo essa mina, pô Eita Morre não, velho Peguei o mascote aqui Puta Filha da puta me mordeu, velho Tem antiviral, não? Peraí, peraí Não, não, tô de boa Tô de boa Tá acertado Tá acertado Não, não Ainda não Pegaram o outro Eu peguei, peguei dois, peguei dois, tá faltando um, tá? Ah, tá lá dentro Não, tá lá dentro, cara Tem que entrar aqui Ah, galera Quem é que tá com o sniper, hein? Puta, meu Caralho Peguei, peguei ela Deixa comigo Tá, deixa ele aparecer que eu vou jogar a granada lá dentro, pô Peraí, peraí Olha o cara, que burro, dando uns tiros no nada ali, ó Puta que pariu, olha isso Parou Tá fumando pedra essa porra, só pode É, ele tá querendo o bolsa crack lá, né, mano? Esse arrombado Opa, o cara apareceu ali Deixa comigo Toma Caralho, errei Puta, jogou de volta? Puta, caiu aqui Ai, filho de uma Uma pariga do caralho Toma, trouxa Jogou lá dentro? Boa Cara, cadê ele, mano? Ela tá indo pro outro lado Bateu o sino, o zumbi vai vir Eita, zumbi Bom, tô só na espera pra ele aparecer ali, pra meter bala Nossa, a mulher tá aparecendo do orcista aqui Mas cadê ele, mano? Pela, cadê ele? Tem que matar zumbi primeiro Tô infectado, velho Tô infectado, velho Oxi Vem aqui, cadê você, Rafa Cadê você Vem ver a zumbi. Cadê ele? Vem ver a zumbi e mete um bala nele. Eita porra. Nossa. Caralho, tem um monte aí, mano. Pega aí então. Olha, cara. Cadê, Daniela? Cadê? Tá infectado. Dá, vá. Nossa. Tô ligeiro, fi. Revivendo o cara aqui Sobreviver esse animal aqui Pra mim é um animal Boa, acertei um tiro Dois Tô tentando acertar ele aqui, velho Ai, só pequei agora, hein Já deixei a granada lá Peraí, deixa eu ver, tem aqui, peraí Peraí, peraí Ai, corre pro outro lado Jogou? Caralho Pega aí, arrombado Pega aí, arrombado Toma mais uma aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Achei, achei, achei Achei, achei Caralho Caralho, mano Acertei duas vezes, cara De novo Pega aí 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 Caralho, cadê meu rifle, velho? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Chega aí. Não, meu rifle não. Pera aí. A sniper ou... A minha outra arma. Ou o rifle sementomático? Ah, achei. Essa aqui, essa aqui. Oxe, 244 munição, velho. Vamos aí. Não tem uma erva aí, não? Tô no bico do couro aqui. Não tem, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, eu dei. Não tem não aí. Eu peguei uma ali no canto, velho. Chega aí, deixa eu usar o spray. Leva a granada que essa parte vai ser foda, hein. Eu tenho três aqui. Tenho três. Não vai então, Rafa. Não vai então. Não vai então. Não vai lá, putão. É só um badia. Ai, cuzão. Ainda bem que não pega aqui, né, velho. Abre logo essa porta, badia. O outro chega pulando, mano. Aqui, ó, plantinha aqui, Daniel. Vem aqui, ó, no canto. Ah, não, tô de boa. Ah, tá sumindo. Já usou aí, né? Já usou. Então toma lá, ó. Mandaram a outra. Mandaram duas ali. Puta, eu preciso pegar uma metrana. Ah, é, até eu tô precisando. Vou pegar. Caralho, a radiação aqui, tá? Tá tensa, hein, velho. Que que é isso aqui? Pera aí, cuidado pra não encostar, mano. E aí? Nikolai, mas ele parece que tem motivos ulteriormente. Nós vamos continuar olhando pra ele. Que que é isso? Caralho, porra. Toma aí. Puta, bateu na parede. Volta, mano. Caralho. Bateu na parte de cima, mano. Nossa, velho. Eita, porra. Tá daí. Nossa, o bagulho. Nossa, o maluco apareceu do nada, velho. Nossa, o cara me deu alta sacada, mano. E eu achei que era o outro cavalo que tava ali. Morre, porra. O maluco gemendo aí. Eu quase morri. Filha da puta. O maluco tá... Chitadão, ó. Arrindo! Oh, chitadão! Arrindo! Arrindo, arruça! Arrindo! Arrindo, arruça! Ah, ali na frente, né? Chega aí. Oh, qualquer erva aí é minha, hein. Pegaram spray. Não sei não, hein, quem foi e pegou o spray. Caramba. Da foda, hein, mano. Os caras amam fominha, hein, mano. Fominha da porra, esses malucos, mano. Puta que vai ser foda, hein, mano. Cadê? Passa o spray em mim aqui. Tô morrendo, mano. Pronto, agora cê tá muito louco, velho. Usou uma erva louca, hein? Essa parte vai ser foda, hein. Tem alguma coisa aqui não? Dentro? Ó, tem munição aqui dentro. Tem munição. Ai, ai. Eu acho que de três vai ser mais suave essa parte, Daniel. Tomare. O Rafa não conhece. O Rafa jogou, pô. Ele jogou essa parte aqui. Já joguei essa parte aqui. Sinto com o e-m-p. Sinto com o e-m-p. Sinto com o e-m-p. Copie isso. Plante-se os caras de EVP nos animais e coloquei toda essa parte. Rafa jogou ela. Sinto com o e-m-p. Sinto com o e-m-p. Vem lá, mano. Sinto com o e-m-p. Certo com o e-m-p. Puta, eu tô morrendo já. Puta que pariu. Nossa, atrás tem zumbi, velho. Você me salvou. Tem que puxar o negócio aí, Rafa. Mas tá foda aqui, viu? Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, vai, vai. Deu cobertura, vai. DMP, charge set. Agora para o segundo. Vá, vá, vá! Meu Deus, jogar jogos com sua segurança. Não. Tirem, não. Tirem, não. Não, não. Ele está no campo de nós. Ele está no campo de nós. Vem. Cair. 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 Cadê o Rafa? Ali. Onde? Atrás do... Do Daniel. Estava atrás do Daniel. Espera aí, segura aí. Pronto. Cai de novo, velho. Nossa, beleza. Nossa, não me deu boi. Segura aí, mano. 1. 2. Onde? 3. 2. 3. 4. 4. 2. 3. 2. 4. 2. 3. Eu acho que todos os cargos em um generador não derramam o seu poder, Grin. Esse Megas, eu acho que você está derramando o seu poder, Grin. Também acho. Estou chegando! Apenas! Não adianta. E aí, Rafa! E aí? E aí? Tchau, Jorge Z! Agora a segunda. Meu Deus! Não vamos fazer jogos com os seus exercícios. Não. Feito isso. É o Nikolaj! 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 O que é isso? Ah, mano, o caralho, velho. Caiu não, né? Cai, mano. Ó, o Daniel tá só o pó, velho. O Ralf tá morrendo também. Foda, viu, mano? Tô pegando a... Tô tentando pegar a... Aqui não consigo, velho. Eu sei onde que é. Levanta a gente, velho. Eu levantei, ó. Tô do seu lado aqui, ó. Morreu. Tava pegando a Eva e não conseguia pra levantar vocês. A Eva fica em cima, não consegue. É, essa parte é foda, mano. Pior parte do jogo. O foda tem que saber onde que ele sai, mano. Tem que ativar o bagulho ali, mano. Onde ele sai tem que jogar granada, velho, ó. É lá, ó, é lá, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não é na minha frente, mano. Ah, que bosta, velho. Pronto. Morre, filho de uma quenga. Ativa, ativa aí, ó. Não pega a erva, não, hein. Toma aí, toma aí. Ó, o Ralf tá morrendo já, Ralf. Pega a erva aqui embaixo, aqui, ó. Ah, sai o resto aí, velho. Cai. Caralho, zumbi, é a porra toda. Puta que pariu. Quem caiu aí? Eu fiquei cair. Eu e o... O bloquinho, ó. Ah, velho. Ah, velho. Ai, cara, aí, corre, porra. Eu tô correndo aqui, velho. Eu revivi o cara e morri. Cadê o... Mano, tem que ir lá nos objetivos, cara. Segura aí, Rafa. Tem um cara bem aqui perto de mim. É, tentando matar ele, mas é difícil. Deixa em lá, deixa em lá. Não, eu vou reviver o Rafa aqui. Pega a erva, velho. Tem uma aqui embaixo aqui, Rafa, ó. Nicolau tá ali em cima, mas tirando. Cai. Segura aí, segura aí, mano. A última aqui embaixo, hein. Ah, caiu de novo, velho. Ai, que bosta o controle às vezes, mano. Caralho, né? Caralho, mano. Essa parte é chata, velho. Nossa, mas o bagulho fica praticamente sem som, né, velho? Olha isso. Nossa, mano. Quantos minutos? Caraca, mano. 15 segundos antes da meta ali, do objetivo. Bom, é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo número 3, aí, né, do detonado do Resident Evil Reconcede. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda um salve aí, ô, Rafa, para despedir do pessoal. Falou aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou aí. É isso aí. Manda um salve, Daniel, para encerrar o vídeo. Daniel? Ô, galera. Beleza? Dormindo aí, mano? Finalizando o vídeo aqui. Então, fica aí. Foda. O cara quer jogar e ver o RedTube ao mesmo tempo, dá nisso, né, mano? Caralho, viu? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê aí no próximo vídeo do detonado do Resident Evil Reconcede. Um grande abraço. E falou.